O que eu realmente quero fazer é mudar as vidas de um grupo de pessoas com o mesmo material que eles lidam com todos os dias. Caraca, maluco. Eu nunca imaginei uma hora de ar. Caraca, maluco. Yes! See, great work by Vic Muniz, Pictures of Garbage. Soldam, sold. Obrigado.